Oi gente, bem-vindo ao canal Costura e Bordada Terapia. Mais uma vez eu tô aqui com vocês para mostrar uma das coisas que eu mais gosto de fazer, costurar e bordar. Vou mostrar para vocês como eu fiz essa toalha com capuz, toda feita com fraldas. Ela é ótima para recém-nascido e é uma peça que não pode faltar no enxovaldo de bebê. Então, já se inscreve no canal, deixe seu like e ative as notificações para toda vez que tiver um vídeo novo e o YouTube avisar para você. A gente vai começar usando um pedaço de fralda, medindo 25 por 45. O mesmo tamanho num tecido de 100% algodão, pode ser tricoline, lese, como eu tô usando aqui. E também uma fita decorativa medindo 45 centímetros, eu tô usando bico de organza. A gente vai montar colocando o primeiro tecido com o direito virado pra cima, depois o nosso bico, o nosso enfeite com o avesso virado pra baixo e por cima o pedacinho de fralda com o avesso virado pra cima. Aí, a gente vai pra máquina e vai unir os três pela parte mais larga do tecido, a parte que mede 45 centímetros. E pra garantir que nada saia do lugar durante a costura, eu vou alfinetar as três peças. Vou passar uma costura reta com a margem de um pé de máquina. Ele vai ficar dessa forma. Um lado fralda, um lado tecido decorativo e o nosso acessório no meio. E aí, eu vou passar um pês-ponto no lado da fralda, prendendo a margem de costura. Agora, eu vou dobrar direito com direito, fralda com fralda, tecido decorativo com tecido decorativo. Ele vai ficar dessa forma. Vou passar uma costura em cada uma das extremidades, unindo a parte da fralda e unindo a parte do tecido decorativo. Pra ficar bem certinho, a gente alinha pela costura central. E aí, a gente alfineta as duas extremidades, o lado das fraldas e o lado do tecido. Depois de costurar, a gente vai desvirar e colocar a fralda pra dentro do tecido decorativo. Assim, a gente forma o nosso capuz. Vou virar minha renda de bico pra cima do meu tecido decorativo e vou passar uma costurinha bem na beiradinha, um pês-ponto, pra ele ficar preso pro lado do capuz. Ele já tá pronto. Esse é o formato do capuz. Agora, a gente vai colocar na toalha. A minha toalha já tá toda bordada e você pode bordar, pintar, fazer um aplique. Isso é opcional. Eu coloquei o nome da criança, atrás coloquei as iniciais e do outro lado coloquei hora do banho. Agora, eu vou marcar o centro da minha toalha, que é o local exato onde vai ficar o capuz. Com o lado direito da minha fralda virado pra cima, eu vou centralizar o meu capuz. Marquei o meio e vou colocar o meu capuz com a costura encostada no centro da minha toalha. Vou alfinetar do centro pra esquerda e do centro pra direita. Em seguida, eu vou pra minha máquina e vou passar uma costura bem na beiradinha, uma costura de segurança pra prender o capuz com a fraldinha. Já prendi o meu capuz. Agora, eu retiro todos os alfinetes e a gente vai colocar o forro da toalha. Eu também marco o meio do meu forro, que é a segunda toalha. Então, a gente vai usar duas toalhas. E as minhas toalhas, as minhas fraldas, medem 1,20 por 70. Eu vou alinhar do meio pra esquerda e do meio pra direita. E eu vou prender, particularmente, eu não gosto de prender peças pra bebê nessa última etapa com alfinetes. Por isso, eu uso presilhas, pregador, alguma outra coisa que não corra o risco de esquecer uma pecinha ali, de não ver um alfinete e pode machucar a criança. Então, pra essa última etapa, eu gosto de sempre usar presilhas. Vou colocar as presilhas em volta de toda a toalha, prendendo uma fralda na outra. Nessa hora, eu ajeito bem o capuz pra tomar cuidado pra que na hora de costurar, não costure errado, não feche esse capuz. Eu gosto de deixar a parte aberta pra desvirar na parte de baixo da toalha, porque eu acho que é um local menos visível. Então, eu vou prender uma toalha na outra em toda a volta, deixando um espaço de mais ou menos 10 cm na parte de baixo, pra que eu desvire a minha toalha. Vou costurar agora toda a volta. Não se preocupe se uma fralda não tiver igualzinha a outra. As fraldas são muito irregulares. Então, eu me guio por uma delas e passo a costura em toda a volta. Depois de costurar, eu corto um pouco da margem de costura, pra não ficar muito tecido dentro da fraldinha. E também corto os biquinhos, os quatro cantinhos, pra que na hora de desvirar, os biquinhos, os cantinhos fiquem bem formados. Em seguida, eu desviro pela abertura que a gente deixou e ajeito essa abertura à margem de costura. Nessa abertura, eu ajeito pra dentro e coloco presilhas pra gente pespontar em volta de toda a nossa toalha, fechando essa abertura. Agora, eu volto pra máquina, vou passar um pesponto em volta de toda a toalha. Esse pesponto passa por baixo do capuz. E aí, o próprio pesponto vai dar acabamento e vai fechar a abertura que a gente usou pra desvirar. E assim, eu terminei a toalha. É uma toalha muito útil, é lindíssima, compõe perfeitamente o enxoval de bebê. Aqui, você tá vendo a parte da frente, nas duas laterais bordadas. Aqui, dá pra ver todos os detalhes do capuz. Aqui, tá o detalhe das costas, com o bordado em aplique. Aqui, uma visão da toalha inteira, da parte da frente. Eu fiz questão de colocar também outras peças desse enxovalzinho, e todas elas estão no canal. A mantinha de lese forrada, as toalhinhas de boca e a toalha de banho. Na descrição desse vídeo, você encontra o link pra cada uma das outras peças também. Espero que você tenha gostado e obrigado pela companhia. Tchau. 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 Tchau.